O setor de supermercados vai propor ao governo federal a antecipação dos efeitos da reforma tributária com a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com isenção. Nós vamos conversar com o presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi. João, bom dia, obrigado mais uma vez por nos atender. A gente não está te ouvindo, João, acho que está... Bom dia, meu amigo Rafael, tudo bem? Tudo bom, e com você? Ô João, como é que foi a receptividade dessa oferta que vocês fizeram ao Congresso Nacional? Vocês acham que é uma cesta que atende, na média, os interesses da população brasileira? Claro, de olho especialmente naqueles que mais precisam disso? Rafael, deixa eu voltar um pouquinho, só para nós clarearmos aqui o trabalho que a Abras fez. E até peço desculpas que ontem nós deveríamos estar com você aqui nesse trabalho, mas infelizmente a agenda não permitiu. Vamos lá. Primeiro, qual foi o primeiro trabalho da Abras lá atrás, né? Propor uma cesta básica nacional de alimentos isentos. Conseguimos construir isso através do esforço do relator Aguinaldo Ribeiro, do senador relator Eduardo Braga, o Congresso Nacional e as frentes parlamentares. Bem, feito isso, essa proposta que nós apresentamos, ela acabou sendo uma proposta muito mais ampla. O Congresso propôs algo muito maior do que nós propusemos, através de uma proposta de trazer uma cesta básica saudável, nutritiva, regional, e que atenda os preceitos culturais, e que combata a obesidade, que combata a insegurança alimentar. Bom, feito isso, o que nós fizemos? Qual o primeiro trabalho do Comitê da Reforma Tributária da Abras? foi eleger ali as categorias que nós entendemos que seriam prioritárias para participar da composição da cesta. As frentes parlamentares também fizeram o mesmo, construíram ali as suas categorias. Só que o que diferenciou o trabalho que as frentes fizeram e o que nós estamos fazendo? As frentes propuseram já as categorias como um projeto de lei. E nós entendemos que nós temos que enfrentar o problema no produto, porque, afinal de contas, você não... Lá na frente, não adianta você colocar a categoria carnes. Mas qual carne? Esse é o ponto. E aí nós fizemos um outro trabalho. E aí que foi uma seleção de produtos elegíveis para serem propostas para uma cesta básica. E apresentamos esse trabalho na semana passada. Que, infelizmente, foi até confundido com a proposta da Abras como cesta básica. Não. Nesse momento, o que nós fizemos foi um enorme, gigantesco trabalho de definição de categorias de NCMs, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul, definindo e qualificando, através de uma tese, quais produtos seriam elegíveis para estar presente numa cesta básica. Bom, então, qual seria, então, a proposta de cesta básica da Abras? Essa será apresentada na próxima semana. Quando nós, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, através do presidente Domingos Sábio, designou o deputado Luiz Gastão, que é hoje também, além de deputado, presidente da Federação do Comércio do Ceará, que fará com o time da Frente, com o seu próprio time de assessores e o time da Abras, uma construção com base nesse grupo de elegíveis que nós construímos, e aí sim nós apresentaremos a cesta básica, de fato, que nós estamos propondo através do deputado. Porque, afinal de contas, você não adianta propor nada se isso não virar lei, não virar um projeto de lei. E é isso que nós faremos na próxima semana. Agora, qual o valor desse trabalho que nós fizemos? Que é um trabalho gigantesco, né? Que esmiúça todas as categorias de produtos, todos os NCMs. Ela tem um grande valor, porque, por exemplo, vamos supor que na próxima semana, daqui duas, três semanas, o governo apresente apenas categorias como as frentes apresentaram. Bom, vai ter que ter uma discussão sobre os produtos, porque não adianta, você precisa de um código para você dar saída e entrada no produto e saber qual, de fato, é o imposto que ele exige. Vamos supor que o governo, por exemplo, apresente... Não, ele já apresente também os NCMs. Bom, aí um deputado gostaria de acrescentar algum produto. Como que ele vai saber qual seria, qual será o NCM? Ele vai poder saber através desse estudo, desse trabalho que a Abras fez. Infelizmente, às vezes a comunicação não sai do jeito que nós gostaríamos e aí é mais uma culpa nossa do que da imprensa. Pelo contrário, a imprensa tem colaborado muito com a divulgação e a, vamos dizer assim, a resposta de levar essa informação ao consumidor. Então, não sei se eu fui claro, tentei aqui rapidamente dar uma passada numa longa história de mais de um ano e meio. Pois não? Que complexa, né, presidente? A gente consegue entender dentro do possível. Só quando isso passar efetivamente pelas duas casas no Congresso que vai ficar mais claro para nós, população. Mas pelo que o senhor está explicando, há uma tentativa de fazer um trabalho conjunto, pelo menos com alguns atores do Congresso Nacional. A expectativa é que não haja muito impasse nessa discussão, mas é possível que isso avance completamente ainda, agora em 2024? Quais são as expectativas? Então, esse é o nosso esforço. Porque por isso que nós já descemos no detalhe dos produtos, porque não adianta também nós ficarmos com essa discussão por mais um ano. Afinal de contas, mesmo que seja aprovado esse ano, aí tem uma outra questão. Essa proposta só será aprovada, só será efetivada daqui a 10 anos, que por sinal também é um grande erro. Porque se nós estamos falando de algo que realmente beneficia a população brasileira, é a mesma coisa de uma pessoa ir no médico e o médico receitar um remédio que irá lhe fazer bem e ele tomar esse remédio só daqui a 10 anos. Essa seria a mesma situação da cesta básica. Nós precisamos da cesta básica já. E é esse o trabalho que nós estamos nos esforçando. E para isso, aí voltando na primeira pergunta que o Rafael começou a matéria aqui, nós apresentamos para o governo a seguinte proposta. Já que o governo irá renegociar as dívidas dos estados, por que não colocar como contrapartida a redução dos impostos da cesta básica? Isso seria fundamental, porque nós teríamos agora, de imediato, um impacto no bolso do consumidor, um impacto no aumento do poder de compra do consumidor, um aumento do combate à obesidade, um aumento do combate à insegurança alimentar. É isso que nós deveríamos de fazer nesse momento. Queria te agradecer mais uma vez a participação, presidente. Falamos com o presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, o João Galassi, que com certeza vai voltar ainda em outras ocasiões. Presidente, bom dia e até a próxima. Lívia, muito obrigado, viu? Um bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada.